Música Vamos conferir então como fica a previsão do tempo para o Brasil nos próximos 15 dias. A tendência é que a chuva, ao menos nos próximos 5 dias, se concentre principalmente lá no norte e aliviando um pouco lá no Rio Grande do Sul, espera-se ainda 30, 40 milímetros que podem vir acompanhado de temporais. No próximo período de 24 a 28, a tendência da chuva retornar para o Rio Grande do Sul, ali no centro-sul, volumes aí na casa de 100, 150 milímetros novamente em 5 dias. E uma mudança deve haver para o próximo período de 29 de junho a 3 de julho, que é o quê? A tendência da chuva continuar na região sul, mas é uma chuva que deve chegar em São Paulo, Mato Grosso do Sul e também Mato Grosso, região de Rondônia, na qual aí ao menos deve ter uns 30 milímetros, o que contribui principalmente para aliviar o calorão e o risco para focos de incêndio. Mato Grosso do Sul